Olá amigos, no dia 6 de janeiro do ano de 1876, Dom Pedro II doou para a primeira capela da colônia de poloneses a imagem da Virgem e Mártir Santa Cândida, que deu origem à paróquia Santa Cândida e nome a um dos bairros mais tradicionais da cidade de Curitiba. Fomos atrás das famílias que tanto trabalharam na construção das comunidades da paróquia Santa Cândida para registro histórico em vídeo do jubileu de 80 anos de história da paróquia Santa Cândida. Imperdível! No próximo dia 11 de dezembro, às 10 horas da manhã, missa solene do jubileu de 80 anos de história da paróquia Santa Cândida com o arcebispo Dom José Antônio Peruso e os padres e diáconos que trabalham na paróquia Santa Cândida. Traga toda a sua família e participe na Casa de Deus das festividades do jubileu de 80 anos com todas as lideranças vivas da paróquia Santa Cândida.